Fala galera, aqui trazendo para vocês, pela primeira vez no jogo, né, pela primeira vez no canal, o jogo FNAF 2, junto com quem aqui? Junto comigo, obviamente que ele vai trazer FNAF 2. Meu irmãozinho trouxa. Ai. Vamos... Tomou na cara! Vamos, vamos fazer, vamos jogar aqui, né, vamos ver como é que é essa parada. Esse jogo de 2014, ó, devia estar na Copa aí, ó, 2014, é do Scott Caldo. Vamos lá, gente. Muita escara. Eu que vou jogar, né, vou botar esse desgrama aqui. Depois é seu. É, uma partida cada um. Tá meio, nossa, tá horrível o alto. Não, calma aí. Não tô alto. Não tá, não dá. Só ficar parado quieto aqui que ainda dá para chover. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fala, Lucas. Uma dica para ficar... Olha isso. Já tá aqui, já. Para ficar vivo, nas primeiras noites, é... Você não usar muito energia. É, velho, principalmente na noite 4. Acaba a energia muito mais rápido. De acordo com a noite que você vai indo, gente, acaba a energia muito mais rápido. Ih, ih. E que tem? Tá nada. Vai, Junto. Não, não, não. O Puppet, o Puppet. O Puppet, o Puppet, o Puppet, o Puppet, o Puppet. Ai, não quero mesmo. Não sei o Mingo. Não sei o Mingo. Como? O que é isso? Isso não funciona para ela. Eu achei que era só o Foxy que não chega. É o Balão Bicha. Cadê o Balão Bicha? Cadê o Balão Bicha? Ai, senhor. Que raiva, amigo. Qual é, filha? Na boa. Foxy, você tá meio casalzinho perfeito. Qual é? Na moral. Carrega. Tá horrível. Por que que é esse Puppet? Não, não. Isso aí, pô. Será que eu gastei no meu... Na tela. Ai, mas tem alguém nos filmes? Vai nas câmeras. Tem alguém, sim. É. O filho, é você que não tinha acabado de sair? Qual é? Fala, bora aí. Fica na luz. É, fica a luz. Vai no Puppet. Vai no Puppet! Cara, vai acontecer. Não esquece. Não, filho. Não tô precisando... Nossa. Tipo, Foxy já tá em posição de ataque ali, gente. Tipo, eu vou te matar. Só parar de piscar essa luz aí, eu vou chegar, você, trouxa. Tipo assim, Foxy. Mano, a energia dele já disse, foi tudo isso. Ih, já era, gente. Vamos morrer. Raiva. Faleceu. 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 E... Saiu o Iverde Bonny. With the Red. Então, isso que eu falei. Iverde Bonny, pronto. Iverde. Deixa eu ver os outros. Iverde. Iverde Fredão. Ah, não. Ferrou. Olha quem tá no teto, gente. Eu não vou ver, eu não quero ver, eu não vou... Mingo, Migg, tá tudo bem? Vamos, vamos, é... Negociar? É, vamos negociar aqui. Para a paz. É, a paz, a... A harmonia. Vou muito. O inferno de Bonny tá ali. Nossa. Saiu? Não, não, não. Ei, 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 ei. Ah, só falta o balão bicho aparecer aqui. Aí quer ver? Aí eu tiro a câmera e o balão bicho tá... Ele tá muito perto. Se vai ou não vai aparecer. Sai daqui, trem. Tá doido? Se vai ou não vai aparecer, você se pegar. Não me diga. Não me diga. Comitarista do caramba, tá aí. Ah, não, a gente, não são mais duas horas. Não, acaba a bateria, não. Eu vou só precisar de mais duas horas. Só mais duas horas. Tô zoando três. Não quero ter recisão, né, eu acho. Não é assim, não é assim. Só mais três horas. Tá bom, tá na vez de louco. Eu tô zoando. Eu vou terminar esse aqui. Eu vou morrer. Com, 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 com. Não esquece. Eu vou morrer com vocês. Eu vou morrer com vocês. Já era. Eu tô tentando aqui, cara. Ai, se sentiu. Vou tomar agora. Toma uma dia. Piscando agora. Piscando. Eu tô tentando. Eu sei. Mas eu posto. Esperanças. Aqui, se bem, vou deixar... Vou matar. Tá bom. Tá na vez do Luquinhas. Luquinhas chato pra cacetas. Vai, Lucas. Tenta. Caramba. Gente, agora o Lucas, que vai tentar passar da noite 4. Porque eu não consigo. Porque eu não vou conseguir. Se você... Se você não consegue, eu não consigo. Eu preciso de alguém pra passar a noite pra mim. Pelo amor de Deus. O João. O João Pedro. Mas você já tá piscando a lanterna, já? Vamos esperar um pouquinho, Tarela. Tem problema na cabeça? A bateria acaba igual o... O meu iPhone 5. Bateria acaba. Viciado pra caraca. Ainda bem que eu troquei isso daquele celular. Pelo amor de Deus. Mas o seu também tá rachado. Meu Deus, sem comentários. Ó, Puppet! Nossa, eu te dei um susto. Mano, eu beijei que o Puppet... Parabéns. Amiguinho do coração, vem para meu irmão. Suas rimas estão irritando. Parabéns, viu? Ai, meu Deus. Isso, continua rimando. Vai chamar todo mundo pra cá. É festa. Uh, dia do abraço. Vem todo mundo pular e abraçar aqui. O Puppet! O Puppet! Olá, 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 olá. Você quer ver quando tirar a câmera do Fox, que é o Fox? Não me diga. Você sabia que se você jogar a manterna nele, você... Tirando o Fox, mas pode incluir o Fox. É, você acha que só pode jogar a manterna no Fox, né? Não, se você jogar nos outros animatronistas, vão paralisar ele por alguns 10 segundos. Eles vão ficar parados. Sabia? Só os caras de fogo. Não é fanático. Só uns fanáticos pra passar durante 4, gente. Pelo amor de Deus. A gente não é fanático, não. Ah, eu vou deixar tomar seus Puppet. Não! Vai dormir, Fox. Vai dormir, vai ficar drag, vai comer cortina. Lucas, você considera... Vai o quê? Comer cortina. Comer cortina. Vai comer aquela tua cortina, vai! É no 1, seu Puppet. Dá-lhe, você não apoiou. Meu Deus. Olha ali. E o Ferd Bonny? Caraca. Caraca, eu tô sobrevivendo bem. Ó, a Tica saiu. E o Ferd Bonny? Ali? Não tá ali, gente. A Tica da Tânia 8 saiu. Acabou! Morreu. Adeus! Eu acho que esse é um bug. Gente, eu vou tentar fazer um bug. Vou tirar o Balloon Boy daqui. Como é que é? Aqui. Que bug é esse? Eu vou conseguir fazer um bug, gente. Eu vou conseguir. Vai, fala que eu vou conseguir. Esquece. Dessa vez não fui eu que tomei o susto. Yeah! Gente, eu tentei fazer o bug. Pelo menos isso, né? Pelo menos tentei. Brasil. Agora eu vou tentar, gente. De novo. E depois o Lucas de novo. E depois acabou. Tô usando. E eu já volto. Ai, ai. Vamos lá, gente. Eu vou conseguir. Eu sou o bichão. Tô usando. Sou não. Agora só falta o quê? Falta o Nightbone aparecer aqui, né? Mais nada. E ele vai! Se aparecer o Nightbone aqui, eu tô ferrado. Vai crachar meu jogo. Se aparecer o Nightbone, você se ferrou. Não me diga. Digo. A Tica animadinha já saiu. Claro. Ela primeira saiu. Lucas, é a Tica Wiffed, tá? Então. Não. A primeira que saiu é o Wiffed Bonnie. Mas é ela que saiu primeiro agora. Ô, Tren. Dá licença. Nossa, que bicho chato. Pelo amor de... Por mim, porque... Gente, eu não entendo o porquê. Por que que toda hora esse guarda vem trabalhar aqui? Se tem um monte de robô assassino. Por que roubar essa merda? Quem que vai roubar essa merda? John, 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 John. Quem que vai roubar esse troço? É, também não entendo. Os robôs já podem proteger hoje. Né? Quem vai roubar essa merda? Quem vai roubar? Não, que nem o Springtrap fala. Se você entrar, não tem mais volta. Cri, cri, cri. Tô usando. Vai. Uma da manhã e minha bateria tá arrebentada. Gente, eu sou economizador de bateria até no jogo, gente. Como é que eu consigo? Eu sou economizador? Não, eu gasto muita bateria até no jogo. Como é que eu consigo? E aí, parceiro? Vamos, vamos, vamos negociar, parceiro? Vamos, parceiro? Vamos, parceiro? Vamos negociar? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos, meu povo. Vamos, meu povo. Vamos, gente. Ah, não. Sai daqui, não. Na moral, velho. Esse trem chato do caramba. Sai daqui. Já é. Tirou minhas pilha, né, balão? Balão bicha. Ah, pô, sacanagem. O what say? Não tenho lanterna mango, ei. Morri pela mango, primeira vez. Que eu tomo de uma psiqueza dessa bicha aqui. Ai, ai, gente. Fazer o quê, né? Ok, vamos, né? Não vou nem tentar mais uma vez. Esse foi o vídeo. Gostou? Tchau. Obrigado, valeu, gente. Se inscreve aí. Vamos lá.